A tu tempo te baixar A tu tempo te baixar Um bar e l'ove te zarodeu Ora e canero ma amenujare A tu tempo te baixar 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 Um bar e l'ove te zarodeu Ora e canero ma amenujare Sa lo sveto spopirá Lebo dromem prindjará Sugar díde a melengue díralas Sa lo sveto spopirá Lebo dromem prindjará Sugar díde a melengue díralas Sugar díde a melengue díralas A tu tempo te baixar A tu tempo te baixar A tu tempestopirá Lebo dromem prindjará A tu tempo te baixar A tu tempo te baixar A tu tempo te baixar Onde te baixar Onde te baixar A tu tempo te baixar Amém. 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 Amém.